Ter Amigos Ter Amigos é tão bom Ter Amigos melhor não pode haver Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai sentir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai ouvir Que o amigo vai ouvir Quero ter muitos amigos E andar sempre a sorrir Se tu queres ser meu amigo Não precisas nunca de pedir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai sentir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai ouvir Que o amigo vai ouvir Ter Amigos é tão bom É tão bom Eles são tudo para mim Para mim A amizade é tão bom A amizade é tão bela Amizade é um mundo sem fim Com eles posso brincar E segredos posso ter Ter Amigos é um mundo sem fim Ter Amigos é tão bom 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 Ter Amigos melhor não pode haver Tu podes cantar Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai ouvir Que o amigo vai ouvir Quero ter muitos amigos E andar sempre a sorrir Tu podes sorrir Se tu queres ser meu amigo, não precisas nunca de pedir. Tu podes chorar, tu podes sorrir, tu podes sorrir.